Fala pessoal, Eduardo Elias, mais um vídeo aqui, detecção de gases, detectar gases para salvar vidas e mais um vídeo da série do detector BW Honeywell Max XT2 com bomba. Nós estamos aqui numa versão dele sem a tampa, uma versão por modo de difusão, que é sem a bomba, né? A bomba desligada porque ele está sem a tampinha, então você vai medir e fazer um trabalho em monitoramento contínuo com esse detector de gases. Nós vamos ensinar como que você faz o zero dele, tanto nessa versão, quanto na versão com bomba funcionando. Então o alto zero, ele é um recurso importantíssimo, que ele está na NBR 16577 de espaços confinados, ele está na NR33 e esse alto zero, ele tem que ser feito antes de cada trabalho que você vai realizar naquele dia, certo? Então se eu vou realizar cinco locais, medições em cinco locais, eu tenho que fazer cinco vezes o zero antes de cada uma delas, três vezes, oito vezes e assim por diante. Então diferente do Bump Test, que é o teste com cilindro de gás, você vai fazer o Bump Test minimamente, né? Pelo menos uma vez antes do dia de trabalho e só vai repetir se o detector falhar, o zero não. Você vai fazer antes de cada atividade que você for realizar, beleza? Então tá bom. Então como que a gente faz o zero, tá? Tanto ele na versão com a bomba ativada, quanto na versão de fusão sem a bomba ativada. Eu vou fazer em um primeiro para ficar fácil aqui, ó. Então o zero faz da seguinte forma. A gente aperta e segura como se ele fosse desligar e não solta. Olha lá. Agora solta, ele tá escrito aqui em cima, alto zero. Bomba desligada. Olha lá, cal falhada. Calibre. Tá vendo? Olha lá. 359 dias, falta para calibração e ele falhou no zero. Se ele falha no zero, nós temos que tentar três vezes, né? Mais duas vezes no caso, para ver se ele volta ao normal. Se não, a gente vai para o Bump Test. E se não, a gente vai fazer o ajuste de gás. Vamos fazer agora o zero, então. Para a gente refrescar aqui o procedimento e ver se ele passa. Então, como que se faz o alto zero no Max XT2 da BW Honeywell? Com ele ligado, você em ambiente de ar limpo, sem contaminantes. Mantém pressionado para desligar e não solta o botão. Aí, quando ele vier na tela dos gases, escrito alto zero aqui em cima, você solta. Olha lá. Aí, já fez o zero e tá pedindo para encher de gás. A gente aperta uma vez. Abortou, olha lá. Cal, abortou. E voltou ao normal. Beleza? Então, é assim que funciona o alto zero do BW Max XT2. Com ele ligado, mantém pressionado. Ele vai desligar, você continua com o botão pressionado. Aí, quando ele voltar na tela de leitura, você solta. Deu certo, porque ele mostrou encher de gás. Aperta para cancelar. Aperta mais uma vez. E ele voltou ao normal. Vamos tentar de novo aquele outro detector, para ver se ele vai funcionar ou se ele vai falhar. Vamos lá. Mantenho pressionado. Olha lá. Pomba desligada. Cal falhada. Não tá passando lá. Não tá passando no zero esse detector de gás. Então, a gente não tá conseguindo fazer o zero dele. Isso quer dizer que a gente vai ter que, então, depois fazer um bump test. E fazer um... Se ele passar no bump test, a gente volta a fazer o zero. Se não passar, a gente faz o ajuste de gás e depois faz o zero. E se não passar no zero, a gente manda um detector para manutenção. Porque ele não pode falhar no zero. O zero, pessoal. Vocês perceberam que ele não usa gás nenhum. Nenhum cilindro que a gente tem de gás, né? Vou utilizar aqui para fazer. Ele utiliza o oxigênio do ambiente. Então, se ele não tá zerando com o oxigênio do ambiente. E eu tô num ambiente de ar limpo. Então, tem coisa errada com o sensor. Beleza? Então, só para vocês verem como é que faz o... O alto zero no BW Max XT2. Fechou? Então, é isso aí, pessoal. A gente sempre diz aqui que o canal não é sobre detector e marca detector de gás. Aqui é um canal sobre detecção de gases. Então, você aprende teoria e prática aqui com a gente. Você também aprende isso nos nossos cursos, nos nossos treinamentos e palestras ao longo de todo o Brasil ou do exterior, né? Então, se você quiser fazer o nosso curso, Detectar Gases para Salvar Vidas, se inscreve aqui embaixo. Tem todas as informações. Entre em contato conosco. Mas o principal, encaminha esse vídeo. Compartilha nos grupos, compartilha com quem precisa na empresa, né? O pessoal que utiliza detector de gases aí na empresa, onde você trabalha, para que essa informação chegue e a gente possa, então, ensinar mais pessoas a detectar gases para salvar vidas. Deixa seus comentários, deixa suas dúvidas. E se esse vídeo te ajudou, melhor ainda. Também escreve aqui para que a gente saiba que o nosso trabalho está sendo bem feito. Beleza? Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo.